Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas compras dos Estados Unidos. Eu não vou mostrar aqui só coisas que eu comprei, mas também coisas que eu ganhei. Então vamos pro vídeo. Eu não sei nem por onde começar, mas eu vou aqui pro que tá mais perto de mim. Essa caixinha da JBL, que eu abri pra vocês, peraí. Que eu abri pra vocês. Quase que eu ia. Olha, ela tem tipo um negocinho pra você preenhorar. Tipo, na mochila ou pra algum lugar que você queira levar. E eu achei ela muito legal. Dá pra você plugar esse cabinho aqui no seu celular. Tá, mas eu não vou guardar, tá bom? Vou deixar... O primeiro e a JBL com o Benítez. Para, Fogos. Odeio o carnaval, deixando bem claro isso pra vocês. A outra coisa é o que está em mim. Duas coisas, na verdade, que estão em mim também foram compras de lá. Essa tiara maravilhinda, que é do Mickey, mas eu só comprei ela por um motivo. Quer dizer, dois motivos. Por ela ser do Mickey e também porque essas luzinhas parecem muito do Stranger Things. Então eu quis comprar só por causa disso mesmo. E essa blusa aqui, azul, que eu comprei igual pra Bia e pra Vitória também. Então se vocês verem alguma dessas duas com blusas iguais, é, a gente tem blusas igual mesmo. Uma stress ball, que é claro que eu não poderia ir pros Estados Unidos, que é o rei dessas tralhas e não trazer uma, né? Pra quem é do mundo de slime também conhece uma coisa chamada squishy. Que são tipo bolinhas pra você ficar apertando e aí elas voltam no lugar. Tipo, parece aqueles travesseiros, sabe? Eu acho muito legal o squishy. Slime, essa daqui ela é Clear Slime com glitter. Eu vou abrir pra vocês verem. Ó, vocês vão ver o meu dedo, ele vai tá aparecendo, porque ela é transparente. Eu achei ela muito linda e não gruda na mão, porque a Clear Slime, pelo menos essa daqui, ela é mais dura. Então não gruda na mão. E eu achei ela... opa. E eu achei ela muito boa. Outra slime, só que essa daqui tem cheirinho de banana e eu achei ela muito gostosa. Inclusive, eu já gravei um vídeo pro meu aqui, tipo, mexendo nela. Quem viu esse vídeo, comenta aí. Ó. Ela é meio que uma amoeba, tipo, ela faz o barulho de peido, que nem amoeba. Esse barulho que eu tô falando. Agora eu vou deixar um pouquinho de lado o mundo satisfatório de slime, squishy, stress ball. E eu vou mostrar as coisas temáticas da Disney. Tem essa luminária... Essa lumináriazinha que eu achei muito fofa. Que você aperta aqui e o make fica com corzinha. Tipo, não dá pra ver direito, porque é uma luz muito sutil. E eu vou colocar ela no quarto novo. Eu acho. Mas eu achei ela muito fofinha. Esse bonequinho surpresa do Stranger Things, que vende lá na Michaels também. E ele tem vários modelos. Tipo, você nunca vai saber qual que você vai pegar. Então é um boneco surpresa. E pra quem me conhece, sabe que eu odeio o personagem Lucas. Gente, eu não tenho nada contra o ator. Tipo, sou muito fã dele, inclusive. Mas o personagem dele em si, eu não gosto. E... Adivinha um pouco que veio pra mim. O Lucas. Só de ser Stranger Things já é louco pra mim. Tá ficando ruim? Ai, meu Deus do céu. Tá ficando ruim? Você tá prestando atenção? Tô. Uhum. Tô sim. Você acabou de falar do Lucas. Eu me acho chato o personagem dele. Gente, eu falei que eu ia fazer coisa temática da Disney. Mas eu só mostrei o bagulhinho da luminária e já fui direto pra Stranger Things. Eu sou assim mesmo perdida. Então já vou mostrar Stranger Things aqui. É, isso daqui eu ganhei no meu encontrinho. E eu tô, tipo, apaixonada. Tipo, juro que é uma das coisas que eu mais gostei lá do Stranger Things. Porque eu sonho com esse pop. Mas eu não encontro em lugar nenhum. E, tipo, seu encontro é, tipo, o olho do... Não é nem um da cara. É mesmo da cara. Então eu ganhei no meu encontrinho. É Eleven do hospital. E eu adorei. Quem quiser me dar outro tipo de Eleven também eu tô aceitando. Assim, ou outro personagem. Ou a Vibe também. Eu achei muito fofa. Ou o Demogorgon. Ou o Will. Ou todos os personagens. Até porque eu já tenho mais também. Então, quem quiser me dar aí eu tô aceitando. Pode ser até o Jonathan. Mas tá ótimo. Um prêmio. Pode ser o Lucas. Tudo bem. Contanto que seja. Já tem. Está ótimo. Esse L aqui. Que eu comprei na Justice. Que não dá pra ver no vídeo. Mas ele brilha. Deixa eu ver se aproximando dá pra ver. Ó. E acende uma luz. Eu achei ele muito lindo. E bem a minha cara. Pera. Não tô focando. E eu achei ele muito a minha cara. E eu quero muito colocar no quarto novo. Gente, eu disse que já acabou as coisas de slime. Mas, na verdade, não. Eu me enganei. Ainda tem mais dois kits de slime. Que eu comprei lá também. Pra fazer. Esse kit aqui. Que é de unicórnio. E esse aqui que é de galáxia. Eu já testei o de unicórnio. É podre. Não compram. Você só vai gastar seu dinheiro. É horrível. Desculpa, mas não funciona. Essa caneca do zip, gente. Eu amo muito o zip. Sério. Essa caneca é tipo ícone do Bela e a Feira. Eu adoro a Bela. Tipo, é minha princesa preferida. Não é meu filme preferido. Mas é minha princesa preferida. Eu vou desligar pra não ficar gastando. Porque no vídeo não tá fazendo muita diferença. Esse tênis aqui da Nike. Ele é meio holográfico. Eu não sei o que que é isso daqui. Mas eu já vi outras coisas com essa estampa, ó. Não é tipo holográfico. Mas ele meio que vai mudando de cor, assim. Eu não sei explicar o que é. Se alguém souber... Eita, tem alguém frenético ali no saco. Se alguém souber exatamente o que que é esse material. Esse material não. Tipo, esse bago aqui. Coloca aí nos comentários. Sabe o que é bago? Hum. Saco. Mentira. Outra coisa que eu também... É... Na verdade eu não comprei isso daqui nos Estados Unidos. Eu ganhei da loja Unicornial, da Ana Laysa. E me acompanhou durante a minha viagem de avião pra volta do Brasil. E é muito maravilhoso, gente. Aquele bagulho que você coloca no pescoço durante a viagem. E aí, ainda bem com um unicórnio pra você colocar na cabeça. Então, sério. São junções de duas coisas maravilhosas, né? Um encosto e unicórnio. Então, é perfeito. Como não amar? Essa mochila aqui, holográfica com coração brilhante. Eu não sei se dá pra ver. É, dá pra ver. Também é da loja Unicornial. Se você quiser uma mochila igual essa. Ou um descanso de usar no avião. Igual o que eu mostrei agora. É só ir lá no site Unicornial. Eu vou deixar aqui pra vocês saberem. Escrito. E é isso. Tem várias outras coisas legais também. Esse pompomzinho aqui eu comprei na Forever, eu acho. Esse batom da linha da Bruna Tavares. Eu tenho vários outros. Sério, eu tô simplesmente apaixonada. A qualidade do batom é, tipo, perfeita. Eu juro. Se vocês quiserem, esse batom é da linha da Bruna Tavares. Eu já falei isso, mas eu sou velha. Então, repito as coisas. Ela é perfeita, sério. Esse gloss aqui, que eu também acho que foi na Forever. Ó, ele tem uma escrita holográfica. É porque assim, gente. Rose Gold e holográfico estão na moda agora. Então, tipo, basicamente a metade das coisas aqui são ou... Como é que fala o nome da outra coisa também? Ela é brilhante. E esse chaveiro de batata, gente. Eu achei muito style esse chaveiro. Eu amei isso. A pera está votando. O colar de bife. Bife é BFF, tá, gente? Outra tiara da Disney. Porque é claro que eu não poderia ir pros Estados Unidos e não comprar uma dessa, né? Eu comprei essa daqui, tipo... Ela não é da Minnie, então eu queria uma da Minnie. E essa daqui eu achei muito linda. Ela brilha. Gente, vou trocar de genteara aqui. Deixem nos comentários qual que você gostou mais. Se foi essa daqui ou se foi essa daqui. Os fãs de Stranger Things eu acho que vão gostar dessa daqui. Uma carteira brilhante. Brilhante. Por que eu falei brilhante? Um batonzinho, tipo um gloss. Esse kitzinho, adivinha, holográfico, aonde foi que eu comprei. Capinha de celular. Tipo, eu já troquei, eu acabei de trocar de celular, tipo, nessa viagem. E eu já comprei várias capinhas porque eu amo colecionar capinha de celular. E o celular também foi uma das compras que eu fiz lá nos Estados Unidos. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei na loja Justice. Essa, eu comprei esse short aqui. Que ele é, tipo, bem confortável. Tipo, ele estica bastante. Elástico. E ele é muito fininho. Então, eu sou uma pessoa que, tipo, eu me incomodo muito com roupa. Eu sou muito chata com essas coisas. Então, esse chasse aqui é perfeito pra mim. Inclusive, eu estou usando um hoje pra vocês. O lacinho. Tá no filme, isso tá meio estranho, né, perigo. Sério, não bota assim na minha. Mãe, para de rir, meu. Eu tirei o lacinho porque quando eu uso com blusa comprida, tipo, me incomoda o lacinho. Então, tipo, esse lacinho, ele não é responsável pelo elástico. Então, não tem problema se você tirar. Tipo, não influencia o elástico dos shorts. Assim, não é feito pra você tirar, né? Mas, se tu quiser tirar que nem eu, você tira. Outro igual, porque, como eu já falei, eu sou muito chata com roupa. Então, se eu gosto de alguma coisa, eu já pego todas as cores pra garantir. Esse daqui também é da Justice. Que é tipo um vestido, mas eu vou usar com shorts. E o tecido dele, vocês não têm ideia de como é mole. É tipo o tecido do shorts, só que, sei lá, umas três vezes melhor, sabe? Eu tô muito flogueirinha, né? Meu Deus do céu. Outra coisa da Justice. Esse moletom aqui também, que é tie-dye rosa. Ele tem um capuz aqui em cima. E tá escrito Justice aqui embaixo com glitter prata. E eu tô, tipo... Eu esqueci de mostrar esse moletom aqui, que eu comprei na Forever. Porque eu já mostrei tudo que eu comprei na Forever, menos ele. Que, gente, esse moletom, na hora que eu olhei, eu falei, eu quero. Porque ele é da Fanta. Pra quem me conhece, sabe que, pra mim, tipo, eu troco qualquer refrigerante por Fanta. Tipo, você pode me dar, assim, 5 litros de Coca-Cola e 300ml de Fanta. Eu pego os 300ml de Fanta e jogo fora 5 litros de Coca-Cola. Eeey, Fanta! Isso daqui é uma camiseta do Stendertink. Vocês podem perceber que eu comprei muita coisa do Stendertink. É porque, tipo, as séries que eu gosto nunca tem coisa pra vender. Tipo, o Stendertink é a primeira série que eu gosto e tem coisa pra vender. Então a gente aproveita, né? Porque aqui no Brasil não vai ter nada. Ou você compra pela internet que vai demorar 325 dias pra chegar. Não sei porque que eu falei 325, mas... Sendo que é muito mais, né? A minha querida. Essa daqui, ela tá escrito, ó, Stranger Things aqui. E essa blusa é a mesma pra quem gosta. Porque quem bate o olho e fala assim, nossa, o que que tem de temático da série? São as 3 regras que o Hopper dá pra Eleven. Pra ela não sair de casa, não abrir a janela. É alguma coisa assim, eu não sei as regras de core. Mas na hora que eu mostrei essa blusa pra minha mãe, a minha mãe falou assim, o que que tem a ver? Ok. Mãe, você assiste a série? Gente, lembra que eu disse pra vocês que esse ano eu tava bem mais básica e, tipo, eu queria uma coisa mais neutra pra escola? Eu disse que eu ia ser mais básica durante o vídeo inteiro. Aí, nos Estados Unidos, eu resolvi comprar uma mochila assim, tipo, bem básica. Mas eu tô apaixonada, sério. Gente, ela é chamativa e tal, mas cheguei chegando, bagunçando a zorra toda, cheguei chegando mesmo, entendeu? Então, essa mochila, holográfica rosa, pink ainda. Aqui, o primeiro compartimento dela é transparente. E é bem espaçoso, então dá pra você guardar a sua gíria. No caso, eu vou levar pra escola. Eu pendurei um gel, que também foi uma das compras que eu trouxe dos Estados Unidos. E esse gel aqui, ele... Eu comprei uma capinha pra ele de sereia e ela acende. Não dá pra ver direito. Ó, vou trazer mais perto pra vocês verem. Ela tem um botão aqui embaixo que ela acende. Gente, eu fiz uma live no Music há um tempo atrás, contando a história dos meus pompons, que eu sempre levava, tipo, todo ano, a partir do sexto ano. Agora eu tô indo pro oitavo. Ou seja, eu só levei por dois anos mesmo. Cada ano eu levava um pompom diferente e eu dava nome pra eles. O primeiro era Fred, o segundo era... Como que é o meu nome? Ah, era Ronaldo. E agora o terceiro se chama Peterson. A escolha de vocês, o nome dele é Peterson. Todos são homens, tá? E... Todos são maravilhosos. Esse daqui, gente, ele é mais escuro por causa da minha mochila, né? Porque se eu comprasse um pompom chamativo, não ia ficar... Não ia se destacar na mochila. Então eu peguei um... Ó, ele parece que é todo preto, mas ele tem umas nuances, tipo, verde, azul, roxo, vermelho. Não dá pra ver direito aí na tela, mas pessoalmente dá. E aqui dentro tá o meu estojo, que ele é, eu diria, tipo, é uma cor forte, mas ao mesmo tempo ele é liso, então fica mais neutro. É, ele é dourado, assim... Ele é meio dourado, meio prateado, não sei explicar. E eu gostei muito dele, o nome do meu macaquinho é... Cate. Cate, sei lá. Como que é o Cate? É C-A-T-Y-I... Não, T-H-Y. Cassie. 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 Tá bom? Segundo minha mãe. O que é? Ó, o meu material que eu já coloquei dentro, porque amanhã eu tenho aula, né? Então... Já tá tudo aqui dentro. Agora vamos guardar a Cassie. Ela tá indo muito dentro aí. E esse sabonete aqui pra finalizar, porque eu esqueci de mostrar ele. Esse sabonete, gente, eu nunca encontrei ele no Brasil. E ele é muito, muito, muito bom, tipo... É um sabonete, tipo, parece um sabonete líquido normal, só que na hora que você aperta sai espuma. Tipo, tem no shopping, mas não tem o mesmo cheiro. Esse daqui é de melancia, como dá pra perceber, né? A gente comprou vários. Ó, eu vou apertar levemente pra vocês verem. Isso daqui é uma espuma. É muito cheiroso, tipo... Mostrando a melancia que eu tô começando a lavar. Além disso, ainda tem outras coisas que eu não consegui mostrar no vídeo, porque ou eu já usei, ou eu já comi, tipo, coisa que eu comprei pra comer. É... E o que já usou tá lavando, né? É, tipo, a blusa da Eleven, que tá escrito Bitchin, que é da Eleven Punk. Eu já gravei alguns vídeos com ela, eu vou deixar um deles aí, pra vocês saberem, ou uma foto, sei lá, pra vocês saberem qual que é. Gente, esse foi o vídeo. Coloca aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. E é isso. Um beijo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Deem sugestões do que eu posso gravar também. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.